produziu as peças lindas, super bem acabadas, de acordo com a tendência que tu pesquisou e com os materiais certinhos. Então agora está na hora da fotógrafa entrar em ação. Que aí vai fazer a sessão de fotos com as tuas peças, com teus bichinhos e com as tuas bonecas, tanto seja para fazer o teu portfólio, quanto para alimentar as redes sociais. Fotos que mostrem o detalhe das peças, fotos que mostrem o potencial do teu trabalho, para que se tu trabalha com encomenda, as pessoas quererem te encomendar, porque elas enxergam todo o teu potencial e a beleza daquilo que tu faz. Este é o papel da fotógrafa. A fotógrafa fez o seu trabalho, então agora tu vai assumir o papel de marqueteira. Por que marqueteira? Porque tu precisa divulgar. Lembra que a gente conversou? O que é marketing? São as ações que tu faz para gerar ou conhecimento, ou então gerar a venda. Um movimento para gerar a ação da tua audiência. E aí E aí E aí Obrigado.